Nossa, não, 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 não entendi por que eles fizeram isso, na música pra mim, essa parte aqui tá muito melhor. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal, meu nome é Cássio Barbosa, sou cantor e professor de técnica vocal e no vídeo de hoje a gente vai analisar pela primeira vez Luisa Sonza cantando a música Penhasco ao vivo. Me pediram, quando saiu a música Penhasco, me pediram faz análise de Penhasco, faz análise de Penhasco, só que eu não fiz por um motivo muito simples, era só o áudio da música, né, eu acho que tinha o clipe na real, o lyrics ali, enfim. Mas vocês sabem que eu gosto de fazer ao vivo, agora saiu ao vivo, então é claro que a gente vai reagir e analisar, na verdade a gente vai analisar mesmo, bora lá. Legal. Ok, por que que eu falei legal, né, ela não fez nada, eu falei legal, porque eu consegui ouvir o sopro no microfone, isso é bom, porque a princípio mostra que ela tá cantando ao vivo, né. Dá pra ouvir bem a respiração, eu só não entendi por que a qualidade tá tão ruim. Foi esse vídeo que eu achei, não sei se tinha outro, espero que seja esse aqui mesmo. Você soltou a minha, ainda me empurrou do bem, asco. Ok, legal, a voz dela tá então bem serena, ela tá na região bem de fala dela, né, é bem aqui a região média normal dela, porque quando eu falo média, gente, o que que significa? A gente tem registros, né, a gente tem o registro de peito, a gente tem aqui a voz média, que seria um equilíbrio desses dois registros, e a gente tem a voz de cabeça, tá bem? Então é mais ou menos essa ideia. Aqui, aqui, deixa eu ver uma coisa aqui, só pra ver se foi bobagem minha ou não. Não sei, passou uma impressão aqui, nada de erro, nada de erro. Mas me passou a impressão de que tava muito marcada a voz assim, ó, sabe? E te dizer te amo, agora é mais estranho, sabe? Muito marcado, sabe? Isso não é erro, isso é questão de interpretação. Eu interpretei o assim, mas, enfim, não é erro, tá? Agora, nessa parte aqui, nessa parte que foi que eu senti isso. Achei muito, tipo, é, muito cortadinho. Agora é mais estranho. No início ela esticou. Agora é mais estranho. Sabe? Dá uma esticadinha assim, às vezes é legal, assim. Isso é uma dica pra ti, né? Isso que eu nem falei, não é um erro. É só algo que talvez, dependendo do que tu quer fazer, seja mais legal tu esticar uma nota e outra, entendeu? Legal, bonita. Eu ri aqui porque eu ouvi essa música várias vezes e essa parte ficou na minha cabeça demais, demais, demais. Aí, às vezes, eu tô assim dentro de casa e eu começo, né? Eu tive que desaf... Sempre começa do nada, me vem na cabeça e eu canto. Tá. Nossa, gostei mais dessa parte aqui no ao vivo do que na música mesmo. Gostei mais, gostei mais. Dessa parte aqui, por mim, eles eram pra cortar essa partezinha aqui e colocá-la na versão do estúdio. Por quê? Porque na versão do estúdio, quando chega no refrão, eu sinto que era pra ser porrada. Eu sinto que a voz dela era pra estar num belting, sabe? Brilhando. Tipo a voz que a Demi faz. Só que o que acontece não é isso. Ela puxa muito forte esse eu sei e aí no que chora ela faz um falsete. Que chora! E aí fica uma voz fraquinha, sabe? E aí pra mim perde, pra mim era pra ser uma... uma parte explosiva e acaba não sendo. E aqui foi. Não finge que não viveu toda a nossa história Meu Deus do céu Nossa, não, 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 não. Não entendi por que eles fizeram isso. Na música, pra mim, essa parte aqui tá muito melhor. Mas eu pedi tanto pra não ir embora Eu sei o que seguir Meu cara já fala E eu sei que chora Olha, gente. Porque tu entende que essa parte aqui entra um... Tum, tchum, tum, tum. Entra umas batidas assim, entra uns negócios. E é a parte que ela soltou a voz, né? Então por que fazer um... Vou dar um exemplo, né? Na minha voz. Não vou conseguir fazer essa altura, mas mais baixo. Por que fazer isso aqui, ó? E eu sei que... E aí em vez eu falar chora Fazer bem forte, né? Eu fazer E eu sei que chora Pra que fazer bem suavezinho depois, sabe? É assim que tá na versão de estúdio. E aqui ela não fez assim. Aqui ficou muito melhor. Caramba Me surpreendi Porque eu achei que ela ia fugir pro falsete Sinceramente falando Achei que ela fosse fugir pro falsete Ela não fugiu Ela foi mesmo Legal Tô gostando de fazer essa análise aqui Que bom que eu fiz Porque na música Eu... Foi a parte que eu não gostei Foi aquilo ali Foi de sentir Que o refrão precisava De uma voz forte De uma voz belting Que ela realmente Colocasse pressão na voz Colocasse uma voz firme E aí ela começa com a voz firme E pum Vai pra um falsete Ali pra mim Foi assim Dá uma murchada Sabe? Eu acho que isso aqui Tá travado Essa imagem né Parece que tá estranha Tá indo e voltando Não tá sincronizada Aqui também ó Na versão do estúdio Nesse além Ela vai pra um falsete Só que esse aqui Eu não achei tão ruim No estúdio Porque Essa parte aqui Até que casou Sabe? No refrão sim Me incomodou Mas aqui até que não Mas mesmo assim Ouve como ela não vai pro falsete Ela realmente Faz uma voz belting Aqui no caso Além Tá? Me surpreendi Me surpreendi Preciso dizer Tomei nos dedos Porque eu não pensei Que ela fosse fazer assim Ao vivo não Tá bem melhor Do que eu pensava Bem, bem, bem melhor Oh, pra mim No meu gosto Essa foi a melhor música Que ela já escreveu De verdade Pela letra Acho que a letra ficou boa A construção da música Pra mim fez um sentido Mas é claro Eu sempre falo isso É questão de gosto É totalmente questão de gosto Pro meu gosto Essa música Que é a que eu mais gostei dela Não sei se vocês concordam Pode ser que uns sim Outros não Mas demais Demais, demais Demais Nossa senhora Mas o que aconteceu aqui? Caramba Eu juro Não tem como Uma coisa que eu não consigo ser É desonesto nas análises Eu não consigo ser Então assim Eu preciso dizer Eu quando ouvi essa música Eu ouvi bastante ela Até porque a Mariana Ouve um monte E eu ouço junto É Eu não pensei Que ela fosse fazer Esse grito aqui Não pensei Pensei que ia Pular Ia tocar pra galera Alguma coisa Mas ela fez E ficou muito bom Ficou bom Tenho o que dizer Ficou bom Tomei Mordi a língua Eu achei Eu achava que ela não iria fazer E ela fez Eu não entendi Gente Tá Deixa eu falar Ela tá fazendo uns belting Muito bonito Ela tá fazendo uma voz firme Que eu não pensava Que ela fosse fazer Porque ela não fez Dentro da música Da original E eu não sei Por que que ela não fez Porque ela De verdade Tá cantando muito melhor aqui Pra mim essa versão aqui Faz total Assim Faz muito mais sentido Do que a versão Final que a gente Recebeu no estúdio Do áudio original Não entendi o que aconteceu Olha Tá vendo como tá Tá desincronizado A imagem Não sei o que aconteceu Cortaram o final Tava meio sincronizado Eu senti isso Mas pelo áudio Eu conseguia perceber Que ela tava cantando mesmo E eu fiquei muito surpreso O título desse vídeo Era pra ser assim Estou surpreso Estou em choque Não sei Alguma coisa assim Eu fiquei muito surpreso Eu não esperava Porque eu já vi Alguns trechos da Luísa cantando Algumas partes Que a voz dela errou Que a voz dela falhou No caso Até teve uma música Muito famosa Que ela tentou cantar Esses tempos numa live E que o pessoal Começou a compartilhar Dizendo que ela tava errando E tal E ela realmente tinha errado Mas enfim O pessoal compartilhando Também na Com intenção ruim De querer zoar De querer enfim Vocês sabem como é que é Fazer algum tipo de bullying E tal E eu vi E eu pensava Que ela não ia fazer Esse grito aqui Porque esse grito Tem uma técnica difícil Esse grito é difícil Vocês percebem Que ela vai ajustando Até vou voltar Vamos voltar Vocês vão perceber Que ela vai ajustando Eu vou fazer assim Vou marcar Que não sei como Que eu vou fazer Mas enfim Vou marcar Quando ela precisar Reajustando E cada vez mais pressão Cada vez mais apoio Pra tu controlar Esse ar E não perder Essa voz Olha só Vamos lá Aqui Um Aqui outro ajuste Outro ajuste E aí Desce tudo de novo E no final Ela faz ainda Aquela Break voice Aqui né Que é quando a voz Dá uma quebrada Que é De certa forma Intencional né É um Um efeito Que tu dá Na tua voz Aqui ó Nesse finalzinho Viu que dá Uma falhadinha né Ficou bonito também Ficou direitinho Então assim Não esperava Não esperava Ficou bem executado De verdade Não tem o que colocar defeito Mas isso é legal Sabe por quê? Porque assim vocês notam Como eu sou realmente sincero Nas análises né Se eu posso colocar O meu cantor Ou a minha cantora Favorita Eu posso me analisar Onde tem Algum errinho Alguma coisinha Que saiu estranha Eu vou falar Não adianta Entendeu? Eu não vou dizer assim A pessoa cometeu um erro ali E eu vou dizer Ah tá É assim mesmo Não sabe E ao mesmo tempo Quando a pessoa acertar Eu sempre vou dizer Vou falar Não só vou dizer Mas vou Dar crédito Entendeu? Porque é isso aí mesmo Que nem eu falei A gente A gente pega a performance De qualquer pessoa A gente vai achar Acertos E erros Tem pessoas que acertam Muito mais do que erram Mas mesmo essas pessoas Também às vezes Cometem algum errinho Alguma coisinha É natural Mas é isso Chegamos ao fim De mais uma análise Espero que vocês tenham gostado Dessa análise Bem sincerona aqui Eu gostei Gostei de fazer Porque me surpreendeu Eu achei melhor Que a versão de estúdio Enfim Vocês já sabem Eu me cansei de falar Mas de qualquer forma Mandem mais sugestões Aí nos comentários Que eu tô sempre lendo E vou trazendo Vou atualizando A nossa Nossa setlist De pedidos De análises Então podem mandar aí Que eu tô sempre acompanhando Também não esquece De me seguir lá Pelo Instagram Se tu gosta de técnica vocal E se tu quer aprender mais sobre Se tu quer Tentar desenvolver a tua voz Tentar não Tu vai conseguir Me segue por lá Que tu vai conseguir Tu não vai tentar não Tu vai conseguir Tu só precisa Estudar do jeito certo Tá bem Então não esquece De me seguir por lá Se tu tem interesse Nisso daí Beleza Por ora Nossa análise tá feita Então tchau Hoje não vou falar Até mais Eu vou falar tchau Pra vocês Pra vocês Tchau Tchau Tchau